Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês aí? Espero que sim! Pessoal, nesse vídeo, mais um vídeo para o canal aí, um vídeo curtinho, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para guardar o pimentão fresquinho e ter ele fresquinho para usar depois. Congelo ele. Como que eu faço? Vou mostrar para vocês. Quero um joinha aí! Se tiver um joinha para mim aí, eu agradeço. Um beijo, tudo é bom para todo mundo aí! E aí, pessoal? Pimentãozinho. Já lavei ele direitinho, tirei as sementes, pode ver aqui que ainda tem uma sementinha aqui. Já cortei uma parte, geralmente eu corto até menor que esse tamanho aqui. Mas hoje, então, eu vou guardar assim. Por que que eu corto esse tamanho? Porque às vezes tem criança, tem pessoas que não gostam do tempero. Aí também tem aquele processo que você pode colocar no liquidificador, né? Bater ele direitinho e congelar. Mas eu gosto de congelar assim. Parece que ele fica com gostinho melhor. Aí eu deixo desse tamanho, que se tiver alguém que não gosta ou de repente você vai receber uma visita e sabe que não gosta, você tira. Depois que ele cozinhar, o gostinho fica no feijão, na carne, naquilo que você temperar. É muito bom e fica fácil para tirar. E se você colocar bem miudinho ou batida no liquidificador, aí vai desmanchar totalmente, né? Então, tem as duas opções. Mas agora eu vou cortar o restante aqui e vou mostrar para vocês como é que eu congelo. Então, eu faço isso aqui, como eu fiz as outras. É bom tirar todas as sementinhas assim, porque a sementinha, ela fica mais amarga ainda. Então, é bom tirar toda a sementinha. Se você fizer, você tira essas peles aqui também. E aí eu corto assim. Faço isso em todos eles. Corto os pedacinhos. Pode cortar até menor, se quiser, né? Aí você congela. Já estou com uma sacolinha aqui do lado que eu vou congelar. Isso aqui facilita, pessoal, porque quando você vai tirar, você pega uma colher, ó, você tira o pedaço ali da onde você quer tirar, para que aquela pessoa que vai comer que não gosta. Geralmente, o gostinho, né? Fica ali no alimento, fica uma delícia. Mas a criança vê, de repente, ele diz, eu não gosto do tempero. E aí você tira. E se não tiver problema com isso, pode deixar. Aí agora, que a gente já cortou, eu corto desse tamanho. Aí eu tenho aqui um saquinho de plástico. Coloco dentro. Amado. E vai para o freezer. Aqui está fresquinho. Esse pimentão foi comprado dia de ontem. Então, ele está fresquinho. Olha aí. Aqui que eu coloco. Agora, vai para o freezer. E assim, congela fresquinho, beleza. Ótimo para a gente usar. Isso aí, pessoal. Uma dica para vocês. Um videozinho rápido. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom, gente. Até o próximo vídeo, pessoal.